Olá, pessoal! Bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos? Bem, pessoal, Zilu Camargo abriu realmente seu coração e contou com detalhes, com requintes ali de detalhes, a sua separação com Zezé de Camargo. Ela diz que em 2012, quando ela foi morar em Miami, foi quando vazou que a Zilu estava se separando de Zezé de Camargo. Ela fala que em 2012 ela estava com separação de corpos. Ela sempre soube das escapadas de Zezé de Camargo, mas não sabia quem realmente era, com quem ele andava. Ela sempre deixou essa situação para lá, mas por conta dos filhos, da família. O amor era a família, era pela família, então ela fazia vistas grossas em cima disso. E quando surgiu essa pessoa que ela fala que é a Graciele Laceda, nós sabemos que é a Graciele Laceda, por três anos ela tentou ainda salvar o seu casamento com Zezé de Camargo. Ela não queria que o casamento acabasse. E ela descobriu Zezé com essa outra pessoa foi maluco demais, diz ela. Por ele ser muito presente, ele ser caseiro, era difícil então ela saber que ele tinha alguém na vida dele. Quer dizer, ele era um homem presente na vida dos filhos, era sempre presente como marido, então ela não desconfiava, ela tinha as suspeitas, mas ela não concretizava isso daí, né? Mas aí, olha só, ela conta como realmente ela descobriu. Foi quando, na época do casamento da Vanessa Camargo, tinha 17 padrinhos da Vanessa ali, eles estavam dando um jantar. E um amigo em comum dos dois, tanto dela quanto do Zezé, levou ela para um hotel e ali colocou o Zezé na viva voz e ele falou sobre a Graciele Laceda ali, né? Então, todas as desconfianças se concretizaram e ela estava com essas provas robustas aí, né? Ela foi para casa destruída, acabada, chegou em casa, ela subiu, tomou um banho, desceu como se nada tivesse acontecido, esperou que as pessoas ali tivessem ido embora do jantar ali e falou com ele, não, vamos conversar. E aí, ele não negou, ele disse que sim, que ele estava com uma pessoa, então ela falou que a filha dela não merecia, que eles contassem então o que estava acontecendo, que depois do casamento da Vanessa, eles teriam que tomar uma atitude aí, ou ficar juntos ou se separarem. Bom, tem uma hora, pessoal, na entrevista que ela fala que o Zezé de Camargo chegou a dizer para ela assim, não pergunte para mim quem eu amo mais, você ou a menina. Ela fala menina, mas a gente sabe que é a Graciele Laceda. Então, foi nessa época, gente, que ela foi para Miami e ela não contou nada disso daí para os filhos, porque ela queria que os filhos vissem Zezé como um herói. Então, ela foi para Miami nessa época aí e ela conta que por conta disso tudo que aconteceu, ela foi internada três vezes com depressão profunda e pensou em até tirar a própria vida. E foi os filhos que fez ela tirar essa ideia da cabeça, o amor pelos filhos, né? Porque ela pensava assim, ó, ela disse, como que os filhos iriam conviver com isso se ela fizesse essa situação? E também os filhos veriam o Zezé de Camargo como o culpado se ela fizesse isso, né? Então, ela volta para São Paulo e aí ela teve dificuldade, sim, de esquecer, mas uma hora ela plantou os pés no chão, né? E ela disse, chorar por isso, não vou chorar mais. Então, ela colocou a cabeça no lugar e ela disse que por conta disso, ela tem hoje até dificuldades para chorar. Bom, ela também fala, gente, categoricamente que eles nunca tiveram uma recaída. Bom, falando sobre aquelas quatro horas, Kizilu ficou dentro do carro ali sondando o Zezé de Camargo. Foi quando ele saiu ali e ele falou para ela que ia para o estúdio. Ela pegou uma amiga, foi até esse lugar, ficou esperando ali dentro do carro durante quatro horas. Ela ligava, o telefone estava com o assessor do Zezé, ela via que o assessor olhava, via que era ela, não atendia o telefone. Ela ficou quatro horas esperando o Zezé de Camargo, chega, entra lá, lá dentro do lugar, lá do estúdio, mas ela não entra lá porque ela falou que ela não gosta de barraco. Se ela tivesse entrado, eles teriam brigado, então ela pega e vai embora. E ela comprova que ele não tinha ido para o estúdio. Ele estava em outro lugar depois que ele chega, né? Bom, mas a hora que foi perguntado para a Zilu Camargo, gente, se ela gosta de Zezé, a resposta que ela deu, assim, sabe, o semblante de Zilu Camargo, eu confesso para vocês, me deixou em dúvidas, se Zilu ainda não gosta de Zezé. Gente, o que passou para mim ali, a opinião de vocês, eu gostaria de saber também, que eu vou mostrar aqui para vocês o rosto de Zilu nesse momento, mas deu para mim perceber, assim, que ela ainda gosta de Zezé de Camargo. Gente, sério, eu vou mostrar, olha só. Pergunta, se eu não quiser responder, não precisa, tá? Você tem saudade da tua época com Zezé? Sim. Vocês viram o semblante de Zilu? É de saudade, né, gente? Foi isso que passou para mim. Ela fala o que ela sente mais falta é de estar junto com a família, todo mundo junto no show, todo mundo junto com ela ali. Ela diz que não sabe viver na solidão. Bom, perguntado se ela tem saudade da companhia de Zezé de Camargo, ela diz que não sabe, mas ela tem uma briga interna dentro dela, sobre esse sentimento aí. Bom, sobre o sentimento de Zezé, se ela ainda ama a Zezé de Camargo, ela fala, eu não sei se eu amo, pois eu tenho um sentimento de mágoa, de decepção, humilhação, mas o amor não acaba assim. Essas são palavras de Zilu. Bom, ela diz que o amor não acaba assim, não tem como acabar. Ela diz que isso ainda vai mudar, que depois que parar toda essa turbulência, dessa separação, dessa divisão de bens aí, ela pretende, sim, ser amiga de Zezé de Camargo, de conversar, porque ela diz que ela está fazendo, assim, sabe aquele exame, assim, dentro da pessoa de perdão? Ela diz que está tentando perdoar, que ela é uma pessoa que ela quer ser amiga de Zezé de Camargo. Bom, sobre a Graciela e Laceda, ela também disse que ela não conseguiria ser amiga de Graciela e Laceda, que ela não sente nada por ela, em relação a ela, não tem nenhum sentimento, pois quem era casado era Zezé de Camargo. Essas foram palavras da Zilu. A Graciela e Laceda, ela diz, era solteira, quem era casado era o Zezé de Camargo. Então, ela nunca conseguiu ter um sentimento contra ela. É como se a Graciela, ela disse, não existisse. Ela não vê Graciela e Laceda como uma vilã. Olha, gente, eu achei essa fala de Zilu bem forte. Ela expôs mesmo todos os sentimentos que estavam guardados ali dentro do coração dela. E o que eu senti foi realmente o que ela disse. Ela tem uma briga interna dentro dela, que ela não sabe dizer o que é. Se ela ama, o que é essa briga interna? Ela sabe que ela tem uma briga interna ainda dentro dela. Essas foram palavras de Zilu Camargo. Senti nela, assim, uma mulher forte, empoderada, uma mulher, assim, que tocou a vida. Não pôde parar ali. Ela colocou, centrou a cabeça dela no lugar e tocou a vida pra frente. Ok, gente? Bye, bye, meus amores. Até meu próximo vídeo. Tchau, tchau.